Fala galera, professores Barros, o seu professor de legislação extravagante. Falar do ECA, né? O ECA trata da proteção integral da criança e do adolescente. Nesse sentido, nenhuma criança ou adolescente será tratado de forma negligente, com discriminação, com violência, enfim. Se alguém tratar a criança ou adolescente dessa maneira, será punido na forma da lei. Ou seja, qualquer atentado aos direitos da criança e do adolescente será punido na forma da lei. Essa lei pode ser o Código Penal, pode ser o próprio ECA, pode ser outra legislação penal extravagante. Essa lei é lei em sentido amplo, de acordo com a previsão legal. E não somente o ECA. Valeu!